Foram enterrados na tarde de ontem os corpos de Rayan Costa, 19 anos, Nielson Bruno Andrade Silva, de 22, Victor Ramalho Freitas, de 23, e Diedmilson Pires, de 21 anos, vítimas daquele grave acidente entre dois veículos da BR-116, próxima que a Dom Cavate, que foi registrado na última terça-feira. Foi no cemitério municipal do bairro Santa Rita que aconteceu esse sepultamento. Amigos e parentes lotaram o cemitério para a última despedida dos rapazes que infelizmente morreram no acidente. Quando eu falo desse caso, se mexe comigo, porque pessoas jovens, eles estavam no caminho da cidade de Marataís, no estado de Capixaba. Muita comoção, né, gente? Olha aí, os quatro sendo conduzidos. Muita gente manifestou sobre isso na rede social. Que tragédia, né? Que tragédia, que tragédia. É. O resto é dizer sentimentos aos familiares, né? E a você que vai pegar a estrada, cabe sempre a sua orientação, né? Tomar cuidado, gente. Nossa, Deus. Esse acidente marcou a semana. E aí E aí